Agora nós vamos falar sobre a visita do deputado federal Luciano Dutti. Ele veio aqui para a Terra Boa para acompanhar algumas obras para as quais ele destinou o verba e o prefeito Edmilson o acompanhou aí nessa visita. Nós fomos até o Hospital Municipal, já que a verba da reforma do Hospital Municipal foi destinada por ele também e ele falou um pouco com a gente sobre a importância dessa parceria aqui com o município de Terra Boa e nós vamos acompanhar agora esse bate-papo com ele. Uma alegria imensa nós recebemos aqui hoje em Terra Boa, nosso deputado federal Luciano Dutti. Ele que é cidadão honorário de Terra Boa e é o nosso homem de 10 milhões de reais. É o homem que ajudou na administração do Valtinho e continua ajudando na nossa administração também. Deputado, uma alegria imensa receber o senhor aqui hoje. Eu fico muito feliz em estar aqui em Terra Boa, uma cidade que eu adoro, gosto muito daqui. A gente trabalha em conjunto já há alguns anos e a gente espera cada vez estar fazendo mais pelo município, tanto a nível estadual como a nível nacional, trabalhando bastante também na área da saúde, como aqui toda a reforma que foi feita no hospital, equipamentos para o hospital. E também tem a luta em defesa dos servidores, agora em especial os servidores da área da enfermagem. Nós estamos lutando para aprovar o piso da enfermagem para que isso possa valer para o Brasil inteiro. Então, estamos juntos nessa luta por Terra Boa, pelo Paraná, pelo Brasil e para os servidores públicos. Um grande abraço. Deputado, muito obrigado por tudo que o senhor tem feito pela nossa cidade. Valeu, prefeito. Valeu, valeu. Está aí, então, a visita do deputado Luciano Dutti, que o prefeito Edmilson informou que já destinou uma quantidade bastante expressiva de verbas aqui para o município de Terra Boa, verbas que foram utilizadas na área da saúde, infraestrutura, em várias outras áreas. E essas parcerias são importantes porque, sem essas parcerias, o município acaba ficando para trás na destinação de verbas para áreas importantes. E agradecer também o deputado federal Luciano Dutti por ter feito esse bate-papo com a gente aqui rápido, porque a agenda de deputado geralmente é muito corrida, mas ele tirou um tempinho para conversar aqui com a gente. Obrigado a ele e a toda assessoria também.